Um jogo em que no primeiro tempo não pudimos encontrar os espaços para jogar. Aún assim, tivemos algumas finalizações que podiam haver gerado a possibilidade de abrir o marcador ou de empatar o primeiro tempo. No segundo tempo, por aí, controlamos mais. Até a expulsão tivemos possibilidade de empatar o jogo onde o controlamos. Tivemos 17 situações contra 14. O tema, basicamente, ou a diferença, estive abarcada nas áreas, onde eles foram mais contundentes, defendiam melhor e atacaram melhor que nós. O jogo de hoje era considerado uma final. O Atlético se mostrou pouco competitivo, menos intenso. O que fazer para a equipe ter um melhor desempenho e permanecer no G4 até o fim? Segui trabalhando nesse aspecto, um equipe muito jovem, que precisa entender como são esse tipo de jogos, em realidade. Nos faltou algo de fortaleza ou de furia para convertir algumas situações que geramos, mais de tudo no segundo tempo. E o São Paulo foi muito contundente. Aproveitou muito bem cada situação que teve. Por que jogadores de seleção como Zaracho e Alon Franco e jogadores experientes como Nathan e Sacha perderam a posição para um garoto da base, como Kalev, nesse jogo que era considerado uma final? Porque Kalev vem treinando muito bom e, em realidade, o Timmy, no último tempo, perdeu um pouco de jogo e Kalev, no tempo que estamos treinando, tem crescido muito, e acho que é um jogo que, inclusive hoje, nos momentos difíceis do jogo, foi o mais claro. Não passa por um nome próprio, mas pela característica. O que este é melhor, este jogará. Muito se fala sobre o Everson ser estolar, principalmente por ter uma qualidade no jogo com os pés. O quanto isso tem realmente ajudado o Atlético para justificar a permanência deles? E... Lamentablemente, o partido anterior, Everson teve uma grande atuação em Paranaense, em Curitiba. Hoje, não sei se tem que ver muito com cada gol, mas, não tem que apuntar a um jogador depois de uma derrota, me parece algo indigno tanto de qualquer pessoa. Eu acho que se perdeu, a responsabilidade é compartilhada, tem que melhorar, tem que estabelecer que este equipo jovem tenha niveis de competitividade muito mais altos para o final do que queda e seguir luchando. Por que você optou por entrar com três equipos abriu no nome de um atorador? Porque o plano do partido meritava isso, de ter muita gente por dentro, porque São Paulo joga muito por dentro. Então, os três jogadores, na metade, no fundo, geravam por aí, que esse ataque por dentro de São Paulo seja neutralizado. O plano do partido estava muito vinculado às características do rival. Depois dessa derrota, a briga é pela vaga no Libertadores ou você entende que ainda é possível reverter essa desvantagem? Não, nós temos que pensar no próximo jogo e melhorar, porque hoje temos dois pontos mais que na primeira ronda do torneio anterior. Temos dois pontos mais. Até o partido de hoje éramos o melhor equipo da segunda ronda. E seguir melhorando. Indudablemente que se melhoramos vamos ter algum tipo de possibilidade de que você nombra. se não melhoramos seguramente vamos estar pensando outra coisa. No final terá decretado se o Timmy encontra muita mais fortaleza nas áreas. Hoje não as tem, então cuesta muito ganhar porque não estamos concretando as situações que generamos e nos concretam muito fácil as que nos generam. Para fechar a última pergunta, o que foi decisivo para a vitória do São Paulo? Foi a parte tática ou o lado emocional? Você acha que o São Paulo entendeu melhor a importância do jogo? O jogo se foi desenvolvendo com uma paridade. Nós entramos bastante dubitativos, mais de tudo na primeira etapa. Se tivéssemos estado com muita mais convicção. Obviamente que talvez podíamos podido ganhar esse primeiro tempo. São Paulo não fez muito mais que nós, mas teve as emoções a favor. Hizou o gol, se encontrou mais tranquilo. Intentou controlarnos desde a recuperação baixa deles. E nós tentamos no segundo tempo por todos os lados. Os jogadores aí no segundo tempo eu acho que fizeram um bom partido até a expulsão. E depois a expulsão foi com um nome menos e era muito mais difícil. De qualquer forma, me parece que hoje, em realidade, em futebol, jogam muito os estados anímicos. E em um grupo tão jovem como este, de atlético, jogam mais. Ou seja, não ter por aí jogadores de muito peso de experiência que nos permitam afianzarnos no lugar onde pretendemos estar, quando passa algo, se gera um deterioro emocional que nos quita rendimento. Tchau.